Já imaginou ter duas melhores amigas que planejam o seu assassinato pelas suas costas? E que o seu assassinato ia ser solucionado futuramente por causa dos próprios tweets das assassinas? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo, o Assessador Bizarro e Misterioso está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos dois vídeos longos. Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like que me ajuda muito com os vídeos. Comentem aí temas que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui no canal. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E bora pra história. Skyler Nees tinha 16 anos e trabalhava metade do dia em um restaurante da Wendy's. Ela amava ler e tinha uma vida social bem ativa. No dia 6 de junho de 2012, quando ela chegou do trabalho, ela subiu as escadas e foi até o quarto fechando a porta. Os pais dela não acharam que tinha nada demais, afinal ela tinha chegado um pouco tarde e provavelmente já ia dormir. Só que no dia seguinte, quando os pais acordaram pela manhã, eles acharam estranho que a Skyler ainda não tinha saído do quarto. Como ela tinha trabalhado até tarde, eles acharam que não ia ter muito problema que ela ficasse dormindo até mais tarde também pra descansar um pouco. Só que quando o pai dela chegou pra almoçar em casa, a porta dela continuava fechada. E aí começou a ficar estranho, porque a Skyler tinha muita responsabilidade com os compromissos dela. Ela nunca ficava dormindo até tão tarde. Depois de chamar a Skyler do lado de fora do quarto e perceber que não tinha nenhum barulho vindo de lá de dentro, ele decidiu abrir a porta. Quando ele abriu, ele percebeu que ela não tava no quarto. A janela tava quase fechada, só com um dedinho aberto. E aí, quando ele foi olhar pra fora da janela, ele percebeu que tinha um banquinho ali do lado de fora, que provavelmente ela tinha usado pra sair tarde da noite pela janela e não acordar os pais. Ou seja, significava que ela não queria que os pais dela soubessem que ela tava saindo. Mas ela também, de novo, nunca tinha feito isso antes. Estranhando tudo aquilo, o pai dela tentou falar com ela pelo celular. Ela era muito ativa nas redes sociais, principalmente no Twitter, então ela tava com o celular na mão o tempo todo. Só que ela não respondia nenhuma mensagem e não atendia as ligações. Então, o pai dela finalmente decidiu comentar isso com a esposa. E aí, ela decidiu falar com as duas melhores amigas da Skylar, a Sheila e a Rachel. As três estudavam juntas na escola, elas já estavam no ensino médio, afinal elas tinham 16 anos. E elas eram inseparáveis. A Skylar conheceu a Sheila quando ela tinha 8 anos de idade. A Sheila morava um pouco afastada da cidade. Então, quando ela ia pra cidade, ela ficava muito na casa da Skylar. E a casa da Skylar e a família dela era considerada um porto seguro pra Sheila. Até porque os pais da Sheila eram separados, ela tinha umas questões, assim, de afeto. E ela sentia todo esse afeto dentro da casa da Skylar. Então, ela gostava muito de passar tempo com eles e ela era muito bem-vinda. Os pais da Skylar faziam tudo por ela, porque ela era filha única. Então, ela era bem a queridinha deles. Alguns anos depois, a Sheila e a Skylar conheceram a Rachel. As três eram bem diferentes. Só que elas viraram muito amigas. A questão principal é que a Sheila e a Rachel foram se aproximando mais. Elas tinham uma vibe mais parecida do que a da Skylar. Afinal, a família da Skylar era um tanto quanto conservadora. Então, a Skylar tinha um planejamento de futuro, de estudar, de carreira. Enquanto a Sheila e a Rachel só queriam curtir o ensino médio. Elas queriam ir pra festas, elas começaram a beber mais, ia sair com vários caras diferentes. E a Skylar não gostava muito daquilo. A Sheila e a Rachel também tinham uma questãozinha que uma queria ser melhor que a outra. Na verdade, uma das duas queria ser a líder daquele grupo. A Skylar já não ligava muito praquilo. Ela meio que aceitava tudo, ia na das meninas, porque ela não tinha muito essas questões. A Rachel também vinha de uma família católica fervorosa. Depois de algum tempo de amizade, e com todas essas questões e diferenças de personalidade, elas começaram a se afastar um pouco. A Sheila e a Rachel foram pra um lado, enquanto a Skylar tava em outro. Quando elas começaram com essas questões de beber mais, de ir em festa, a Skylar até chegou a comentar com os pais dela que as duas estavam tendo esse comportamento. E eles mesmos sugeriram que a Skylar devia dar uma afastadinha. Conhecer outros amigos, sair com outras pessoas. Até porque a Skylar tava focada. Ela tinha interesse, ela tinha uma carreira que ela queria seguir. Ela sabia o tanto que ela precisava estudar pra chegar no ponto onde ela queria. Então, ao mesmo tempo que ela queria ser amiga das duas, afinal, a Sheila principalmente era amiga dela desde a infância, ela também sabia que as duas não estavam sendo tão boas influências. E ao mesmo tempo, a Rachel e a Sheila também percebiam que a Skylar tava se distanciando delas. E por um lado, elas gostavam. Elas sabiam que a Skylar não tava gostando muito do que elas estavam fazendo. Então, às vezes, elas queriam provocar um certo ciúminho nela. As duas saíam, as duas iam dormir uma na casa da outra, e faziam questão de mostrar pra Skylar que ela não tinha sido convidada. E isso fazia com que a Skylar ficasse muito chateada. Ela tweetava várias vezes como se tivesse amigas falsas, provavelmente se referindo a essas meninas. Mas ao mesmo tempo que elas estavam se distanciando da Skylar e provocando esse ciúminho, elas também provocavam o suficiente pra manter a Skylar ali. Então, por um tempo, elas ficavam afastadas, depois elas chamavam de novo, e aí ficava esse negócio meio inconstante. Inclusive, no dia 31 de maio daquele ano, a Skylar tweetou, você é uma cadela de duas caras, e obviamente estúpida em pensar que eu não iria descobrir. E depois, é uma pena que minhas amigas estão vivendo a vida delas sem mim. Então, dava pra ver claramente que por mais que a Skylar tivesse algumas opiniões diferentes das meninas, ela tava sofrendo muito com esse distanciamento. E não é pra menos. Eu não sei se vocês já tiveram um grupo de três pessoas, mas eu, pelo menos nessa idade, já tive e nunca dava certo. Sempre tinham duas pessoas que ficavam juntas, e uma outra que ficava separada. Os pais da Skylar nunca acharam que isso fosse algo grave. Eles achavam que era só uma briguinha adolescente, que logo, logo elas iriam se resolver. Até porque problemas desse tipo são normais. Então, quando a mãe da Skylar perguntou pra Sheila aonde a Skylar tava, ela disse que não sabia. Inclusive, ela falou que nem tinha tido notícias dela recentemente. Então, os pais partiram pra informar a polícia. Eles afirmaram que a filha deles tinha saído de casa e ainda não tinha voltado, e que eles sabiam que ela não tinha fugido de casa. Porque ela tinha deixado coisas como carregador do celular, escova de dente e outros produtos de higiene pessoal pra trás. Então, provavelmente, ela não sairia sem aquilo. A polícia chegou aí até a casa pra investigar, mas até então, era bem comum que adolescentes saíssem de casa e voltassem em menos de 24 horas. Então, como sempre, eles não se preocuparam muito. A polícia acabou pedindo pros pais terem paciência e esperar que ela ainda ia acabar voltando pra casa. E aí, depois, eles receberam uma ligação da Rachel também. Quando a mãe da Skyler recebeu essa ligação, ela ficou bem animada, achando que a Rachel finalmente ia falar que a filha dela tava com ela. Mas, na verdade, ela só tava ligando pra saber mais informações. Mais tarde, naquele dia, a Sheila ligou pros pais da Skyler pra falar que, na verdade, as duas tinham saído com a Skyler na noite anterior. Ela disse que ela precisava confessar ao... As três tinham o costume de sair escondida à noite pra fumar maconha. É óbvio que isso deixou os pais da Skyler assustados, porque eles não tinham ideia daquilo. E a Sheila contou que elas tinham feito isso ontem. Que a Skyler tinha saído com elas, elas tinham ido, ficado uma horinha fora e depois deixado ela ali perto. Ela contou que, normalmente, elas buscavam a Skyler a alguns quarteirões de distância da casa dela pra que os pais dela não ouvissem o barulho do carro chegando. E depois, deixaram ela de novo a alguns quarteirões de distância, de forma que ela saiu do carro e foi andando de volta pra casa. Foi aí que os pais da Skyler ficaram aterrorizados imaginando que a Skyler poderia ter sido sequestrada enquanto tava caminhando de volta pra casa. E eles lembraram que na rua que eles moravam tinha uma câmera de segurança que apontava mais ou menos no lugar onde a Skyler teria sido deixada. Então, eles conseguiram acessar essa câmera e, de fato, eles viram a Skyler saindo da casa e andando. As imagens da câmera do dia 6 de julho mostravam que a Skyler tinha saído de casa e entrado em um carro sedã que não dava pra ver muito bem quem tava ali dentro. A Sheila e a Rachel ficaram afirmando o tempo todo que tinham ido buscar a Skyler às 11 horas da noite e deixado ela lá uma hora depois. Só que a imagem da câmera de segurança dizia o contrário. A filmagem mostrava que a Skyler tava saindo de casa meia-noite e meia e que o carro tinha saído de lá meia-noite e 35. Ou seja, uma hora depois do que elas tinham afirmado. E depois, esse carro nunca mais foi visto. Eles não viram o carro voltando pro lugar. E aí que tudo ficou meio bizarro. Será que a câmera de segurança não tinha pegado o carro da Sheila e da Rachel? Será que aquele carro era de alguma outra pessoa e que a Skyler tinha saído com outra pessoa e não com elas? A Rachel e a Sheila ajudaram a família a procurar a Skyler no dia seguinte. O tempo todo, a Sheila tava muito presente com a família. Ela sentava na cama da Skyler pra conversar com a mãe. Ela chorava bastante. Ela parecia bem preocupada. Ela não sabia o que fazer. Já a Rachel acabou indo pra um acampamento de verão católico por duas semanas. De novo, a família dela era muito católica, fervorosa. E aí, correram diversos boatos na cidade. De que a Skyler tinha ido pra uma festa, teve uma overdose de heroína e aí acabou falecendo. Um dos policiais que tava investigando o caso também disse que teve um caso de uma festa em que uma pessoa teve uma overdose e aí quem tava participando da festa entrou em pânico e eles descartaram o corpo. Então, muita gente começou a desconfiar se aquele não era o corpo da Skyler. Durante seis meses, as buscas continuaram sem sucesso algum. Não tinha nenhum sinal da Skyler. Não tinha nenhuma pista. A Rachel e a Sheila foram interrogadas diversas vezes ao longo desses seis meses porque elas foram as últimas pessoas a verem a Skyler viva. E elas sempre mantiveram a mesma história. Elas sempre afirmaram que elas tinham ido buscar ela às 11 horas da noite. Só que os policiais começaram a achar o comportamento delas meio estranho. Elas começaram a ter algumas inconsistências na história. Algumas coisas mudavam. A Rachel parecia estar com muito medo. Nesse meio tempo e nesses meses de busca, tinham cartazes pela cidade inteira indicando que a Skyler tinha desaparecido. Não tinha uma pessoa na cidade que não sabia que isso tinha acontecido. Na tarde anterior ao desaparecimento da Skyler, ela tweetou o seguinte... Cansada de ficar em casa. Obrigado, amigos. Adoro sair com vocês todos também. E no dia anterior, ela postou... Você está fazendo merda assim. É por isso que eu nunca posso confiar completamente em você. Então dava pra ver que alguma coisa tava rolando e que ela tava infeliz com as amizades dela. Um policial que foi designado pro caso em agosto de 2012, chamado Chris Berry, sempre acreditou que nenhum assassino conseguiria esconder o feito por muito tempo. Em alguns casos, de acordo com ele, como a gente sabe também, os assassinos se gabam dos próprios feitos. E ele começou a ter a sensação de que esse era um daqueles casos. Então tenham em mente que depois de que tudo isso aconteceu, as duas melhores amigas da Skyler fizeram o possível pra ajudar a família e pra ajudar nas buscas. A família da Skyler tava completamente desolada. Eles estavam muito preocupados, eles sabiam que a filha deles tinha um futuro brilhante, que ela tava estudando muito, que ela tinha problemas ali de adolescentes, mas que tudo isso provavelmente logo seria solucionado com ela amadurecendo também e indo pra faculdade. Então simplesmente não fazia sentido ela querer fugir de casa. Ela nunca teve problemas familiares. Inclusive, as próprias amigas dela gostavam de ficar mais na casa dela do que nas próprias casas. Então, pra onde a polícia deveria seguir? É claro que eles tinham as desconfianças deles com as melhores amigas, mas não tinha nada muito evidente que eles pudessem investigar. Então o Chris Berry, vendo que elas eram muito ativas nas redes sociais, decidiu tomar uma atitude, principalmente com o Twitter. Ele criou uma personalidade falsa, um fake. Isso pra poder vasculhar tanto o Facebook quanto o Twitter da Sheila e da Rachel. Então ele fingiu que ele era uma garota bem atraente que frequentava uma universidade ali próxima e começou a se relacionar com as duas, conversar com elas. E aí, com isso, eles conseguiriam obter um acesso pra ver como as duas estavam se comportando mentalmente nas redes sociais. Qual era o estado mental das duas? Será que elas estavam segurando tudo aquilo? Será que elas estavam escondendo algo? Ou será que elas estavam postando alguma indiretinha que pudesse ajudar na investigação? E aí eles perceberam que a Sheila parecia bem alegre enquanto a Rachel tava bem reservada. Nenhuma das duas deu a entender que tava chateada com o desaparecimento da melhor amiga, pelo menos não online, já que quando a Sheila ia na casa da família, ela se parecia abalada, ela ajudava nas buscas, ela distribuía os posters, ela chorava. A Sheila continuou tweetando coisas bem mundanas e até postou uma foto dela junto com a Rachel. O que não fazia muito sentido se a sua melhor amiga, se você tem duas amigas que são inseparáveis, que vocês estão sempre juntas, que sabem tudo sobre você, no mínimo você ia estar desesperada tentando encontrar ela. As duas com o tempo também começaram a se isolar dos outros amigos que elas tinham e começaram a ficar cada vez mais próximas, como se elas estivessem vivendo no mundo próprio delas. Sem muito pra onde partir, os policiais decidiram analisar melhor os vídeos das câmeras de segurança, finalmente. E foi aí que eles perceberam uma semelhança do carro que tava lá com o carro da Sheila. Eles também cruzaram as imagens dessa câmera de segurança ou com algumas outras que tinham em outras partes da cidade. E eles descobriram que o mesmo carro tinha parado em uma loja de conveniências. Só que a Rachel e a Sheila tinham falado que tinham ido pra um outro lado que não fazia sentido elas terem parado nessa loja. Então elas acabaram sendo pegas em uma mentira. E isso fez com que os policiais questionassem o que mais elas estavam escondendo. Uma professora da Rachel e da Sheila também já tinha ouvido as duas falando sobre como descartar um corpo. Mas a professora não tinha levado isso muito a sério achando que era só uma conversa ali aleatória entre as meninas. Mas depois tudo começou a fazer sentido. No dia 28 de dezembro de 2012 um pai frenético ligou pra polícia. Ele disse tem um problema com uma filha minha de 16 anos eu não consigo controlar ela mais. Ela tá nos batendo gritando e tá correndo pela vizinhança. Quem ligou era o pai da Rachel ao fundo da ligação você conseguiu ouvir a Rachel chorando incontrolavelmente. Ela dizia me dê o telefone não, não isso tá acabado isso tá acabado e aí ele disse pro despachante que tava tentando conter ela mas que era pra polícia chegar logo. A Rachel então tava pronta pra confessar o que ela fez. Ela não aguentava mais e contou a terrível verdade sobre o assassinato da Skyler Nisse que de fato não tava desaparecida mas sim morta. De acordo com a Rachel ela e a Sheila planejaram o assassinato da Skyler com um mês de antecedência. Um dia as duas estavam na aula de ciências e concordaram que as duas deveriam matar a melhor amiga. Na noite do assassinato elas pegaram alguns itens das próprias casas. Por exemplo a Rachel pegou uma pá da casa dela e a Sheila pegou duas facas da cozinha da mãe. Elas também compraram materiais de limpeza e de acordo com elas a lista que elas tinham feito era uma lista pra matar. Então elas fizeram uma lista de itens que elas precisavam pra poder concretizar esse assassinato. Elas também levaram além do material de limpeza uma troca de roupa pra cada uma. Quando as duas garotas passaram pra buscar a Skyler na casa dela a Skyler achou que as três só iam sair pra fazer o que elas faziam sempre. Elas iam conversar se divertir fumar juntas. Isso porque há pouco tempo atrás as três tinham ido viajar pra uma cidade ali perto pra fazer exatamente isso. Não era nada fora do comum. A Rachel e a Sheila levaram os próprios itens pra poder fumar além das facas. Apesar de estar um calor na cidade as duas estavam usando moletons. Isso porque elas estavam escondendo a faca dentro do moletom de cada uma. A Skyler não pensou nada sobre isso e nem questionou o fato de elas estarem usando moletons no calor do jeito que tava. Então elas pararam o carro tipo numa florestinha assim num bosque que tinha ali perto. As três saíram do carro foram andando em direção ao lugar onde elas iam se sentar e ficar juntas conversando. A Skyler foi andando na frente e ela achou um pouco estranho que as duas não estavam seguindo ela. Elas ficaram um pouco mais pra trás e de repente a Skyler ouviu no três. E aí as duas pularam pra cima da Skyler e começaram a atacar ela com as facas. De acordo com a Rachel durante um ponto em que elas estavam atacando a Skyler ela conseguiu levantar e sair correndo. Só que aí as duas faquearam ela no joelho pra que ela não pudesse correr pra muito longe. E foi isso que aconteceu. Infelizmente o destino da Skyler tava selado. Ela foi correndo as duas correram atrás dela até que a Skyler caiu no chão e as duas continuaram o processo de esfaquear ela até a morte. Nos últimos suspiros a Skyler só conseguia perguntar por quê. Mais tarde as autoridades fizeram a mesma pergunta pra Rachel e ela simplesmente respondeu a gente não gostava dela. No início de janeiro de 2013 a Rachel levou os investigadores até esse bosque onde elas tinham deixado o corpo da Skyler. Ela não se lembrava da localização exata e também tava coberto de neve então tava praticamente impossível de cavar e achar o corpo. Apesar de não ter conseguido achar o corpo logo as autoridades ainda condenaram a Rachel de assassinato. Cerca de uma semana depois eles finalmente encontraram o corpo dela. Vocês imaginam como deve ter sido pra família depois de saber o que aconteceu ainda ter que esperar a neve derreter pra finalmente encontrar o corpo da filha. O corpo dela tava quase não identificável. Só no dia 13 de março que um laboratório conseguiu finalmente confirmar que o corpo era da Skyler Nice. Foi aí que apesar da Rachel ter confessado a Sheila continuava afirmando que não tinha nada a ver com o assunto e ela apareceu muito chocada com a história toda. Ela até tweetou algumas vezes falando que era o pior dia da vida dela. Só que como a Rachel tava envolvida e tinha confessado a polícia finalmente conseguiu um mandato de busca tanto pra casa da Sheila quanto pro carro dela e também pra casa da Rachel. Eles não encontraram nada demais na casa de nenhuma das duas mas no carro da Sheila eles acharam gotas de sangue da Skyler. A Sheila foi presa no dia 1 de março de 2013 enquanto ela tava almoçando. Então foi um negócio bem público ela foi pega ali enquanto tava com a mãe a mídia caiu em cima logo foi divulgado que as próprias amigas tinham matado a melhor amiga de 16 anos. Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e se declarou culpada em 2014. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional depois de 15 anos. Já a Rachel por ter confessado o juiz garantiu que se ela confessasse de fato e mostrasse o lugar onde tinha deixado o corpo coisa que ela fez ela teria uma diminuição da pena então ela seria acusada de assassinato em segundo grau e não em primeiro. E aí como ela fez isso ela recebeu uma pena menor. A sentença dela era de 30 anos também com possibilidade de liberdade condicional depois de 13 anos. Durante o julgamento tudo que a Rachel fez foi chorar desesperadamente. Ela não falou basicamente nada e quando a juíza deu essa sentença de assassinato de segundo grau ou seja diminuiu a pena o pai da Skyler se levantou e disse que ela não deveria receber nenhuma clemência afinal ela não fez nada que ajudasse a investigação ela fez com que os pais da Skyler esperassem 6 meses sem notícia da filha para finalmente confessar. Ela ter falado onde o corpo estava ou contado os detalhes não adiantava de nada ela ainda continuou cometendo aquele crime se a Sheila recebeu uma sentença maior por que a Rachel não receberia? E ele disse o seguinte ambas são doentias e ambas estão exatamente onde precisam estar longe da civilização trancadas como animais porque é isso que elas são são animais infelizmente o juiz já tinha decidido por essa diminuição da pena então ele manteve a sentença os pais da Skyler fizeram tipo um memorial para ela no local onde o corpo foi encontrado tem uma árvore bem bonita eles colocaram várias flores e eles frequentemente visitam o lugar de acordo com ele eu queria pegar a coisa horrível que aconteceu aqui e tentar transformá-la em algo bom um lugar é que as pessoas possam vir e se lembrar da Skyler e se lembrar da boa garotinha que ela era e não da fera que elas a tratavam um dos motivos que os investigadores levam a acreditar que foi a gota d'água para as meninas decidirem matar a Skyler foi porque as duas estavam tendo tipo um relacionamento não é que elas estavam namorando nem nada mas elas ficavam de vez em quando elas se beijavam e tal e uma das fotos encontradas no celular da Skyler era das duas se beijando no fundo e a Skyler estava tirando uma selfie com as duas atrás e aí as duas meninas ficaram muito irritadas que a Skyler tirou aquela foto e falaram para ela não postar nem nada mas a Skyler não estava ligando tanto até porque a relação entre elas já estava um pouco abalada então elas sentiram que elas precisavam fazer alguma coisa é óbvio que tinham várias outras questões também que elas pensavam mas isso principalmente pensando que a família da Rachel era extremamente religiosa se uma foto dessa vazasse provavelmente ela ia ter problemas com a família então elas precisavam tomar uma medida para que a Skyler ficasse quieta e elas sabiam que se elas rompessem a amizade com a Skyler de vez aí sim ela poderia querer se vingar e divulgar essa foto então na cabeça delas a melhor opção seria matar ela porque não um absurdo apesar de tudo apesar desse caso ser horrível e brutal e inesperado uma coisa boa veio dele a família da Skyler ajudou a aprovar uma lei chamada lei de Skyler essa lei exige que o estado emita um alerta Amber para todas as crianças desaparecidas mesmo quando eles não acreditam que elas foram sequestradas o alerta Amber basicamente é um alerta que fala que avisa a população que essa pessoa está desaparecida e para eles ficarem atentos e começarem as buscas apesar disso não poder ter salvado a vida da Skyler até porque ela já estava morta quando os pais dela achavam que ela só estava desaparecida esse novo sistema pode salvar muitas vidas de crianças que tenham tido dadas como desaparecidas bom esse foi o caso de hoje comentem aí o que vocês acharam se vocês já sabiam dessa história e até a próxima Tchau Tchau Tchau